É um palito, né? Graças a Deus, vamos louvar o Senhor Quantos conhecem esse hino aqui, a história de jovem? Aleluia, louva o Senhor conosco nessa noite Glória a Deus Aleluia Pode complementar aqui, né? Complementar aqui, né? É muito antigo, né? Mas dá pra cantar Olha assim, ó Havia um homem na terra de luz Ele era aberto e tendente a Deus Seu nome era Jó, com bem de valor Tudo que fazia agradável ao Senhor Mas um certo dia, eis que Satanás Perdiu ao Senhor, patrou para Jó E Deus permitiu só pra eles saber Que quem é fiel pode tudo sofrer Mas não abandona os pés do Senhor É só o que aconteceu então que Satanás Foi exterminando a riqueza de Jó Matando animais, acabando com tudo Fazendo absurdo, sem pena e sem dor Mas o inimigo achou que era pouco Chegou e tomou o que mais na marca Matando seus filhos com muito fulgor E o servo Jó nesta hora chorou Rasgou seu nome e a Deus adorou Aleluia, vamos forçar o meu Deus E continuando a sua provação Com uma enfermidade veio o nosso lar E o inimigo teve a sua mente E Jó desta vez ia mesmo falhar Mas nem deu a tanta luz sem aflição Jó permaneceu firme e fiel a Deus E o inimigo foi desmascarado E o servo Jó então foi restaurado E Deus deu o entorno que ele perdeu Olha, meu irmão, se você é provado Tenha paciência como teve Jó Se está sendo grande a sua provação Saiba que a vitória será a fé maior Deus está olhando pra você, irmão E vai dar o fim de vez dessa missão E vai dar o fim de vez dessa missão Deus está mandando o inimigo embora Toma força e hoje dá sua vitória Deus está olhando pra você, irmão E vai dar o fim de vez dessa missão Vem dar o fim de vez dessa missão Deus está mandando o inimigo embora Toma força e hoje dá sua vitória Aleluia! Toma força e hoje dá sua vitória Em nome de Jesus